Boa noite meus amigos, mais um pouquinho de C3 na área Gasolina no tanque, andando no ritmo forte, ainda está 17 km por litro aí Tivemos o vídeo do juízo final, eu realmente gostei muito do C3 Estou gostando muito dele ainda, de trafegar com ele pelas estradas do Brasil Muito gostosinho Terceira, cortou a 113, quarta, a quarta dele só corta mais 160 Carro pregado no chão, mesmo com os balanços dele aí, ele é pregado no chão Mas acho que fiz um juízo final bem feito Acho que perto dos concorrentes, lembrando que a nota tem a ver com a categoria que ele está inserido E de tudo que, principalmente, da expectativa que eu criei Antes de pegar o carro e do que ele me ofereceu durante o teste aí Mesmo assim, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários Já chega se inscrevendo, deixando o like Chuvinha intensa Eu fiz o teste do multimídia, né, pessoal Do quanto ele é importante para o carro, vou fazer de novo Vou desligar a tela Olha só Desligou a tela, acabou ali Passageiro não tem mais nada Foi fundamental colocar essa tela aqui Olha lá, vou ligar de novo Olha a diferença E ela é muito responsiva, tá? Qualquer coisa, você tocou aqui, ela já clica lá, já mostra que vai desligar E aí você dá um toque na tela, ó, bem rápido, ó Já foi Ela é muito responsiva Muito O multimídia dele é show à parte Ar-condicionado ligado, né, meus amigos? Eu vou desligar o ar É Gasolina no tanque Gostoso Gostoso Mais E o estradeirinho, viu É o tipo do carro estradeiro Você vai andar com ele aqui, você vai gostar pra caramba E vai pegar bastante estrada com ele mesmo, você é no ponto zero Chuvinha aumentou, como sempre, alguém entrando na frente Em baixa velocidade Os freios não pregam sustos E tudo funciona a contento aqui Carro com o farol alto do Focus Ó a aguinha da chuva lá atrás, ó Nem parece que tá chovendo, né, pela câmera dianteira Mas Está chovendo Bastante Bastante não O assolto tá molhado Mesmo na chuva o farol ilumina bem Ele tem a função também Eu esqueci de falar durante o teste Que ele tem a função De dar só uma varrida Você aperta aqui pra baixo o limpador Ele dá uma varrida só Não precisa ligar o limpador Clicar, né, pra ligar Bom, vão dizendo aí Nos comentários se vocês querem Que eu fique com o C3 mais tempo Ou se dá abertura pra um novo carro aí no canal Provavelmente alguns dias Eu vou ficar só com o Mobi Eu creio, pela rotina aí de testes Por que que a Stellantis não coloca o barulhinho da seta do Compass Do mesmo jeito que é do C3, do Renegade, né Só um barulhinho de leve Não aquele barulho que parece um negócio quebrado do Compass, né É muito chato aquilo Neblina, chuvinha Iluminação dos faróis, perfeito Uma coisa talvez que eu não tenha abordado também no vídeo do juízo Afinal, mas abordei nos demais vídeos É que tem um ressalto ali Onde fica o brake light Igual eu tinha no Kwid Que atrapalha a visibilidade Porque o brake light é um pedaço do vidro Corta ali um pedaço do vidro ali atrás, ó Tá vendo? Então é... Quando o carro tá longe É que nesse carro Nesse carro o vidro é um pouco maior Então quando o carro tá longe Pode atrapalhar ali Você ter noção da aproximação do carro Porque ele só vai aparecer quando estiver quase em cima, né Da hora No Kwid era pior Porque o vidro era muito pequeno É, a chuvinha apertou aqui O ninho tá fazendo loucura ali na chuva Ele passou acho que uns 140 O vento O vento O vento O vento O vento Limpador traseiro e dianteiro ligados funcionam a contenda Ar condicionado Ar condicionado ligado também E acompanha um pouquinho comigo aí, ó Vou tirar o ar condicionado aqui da... Da câmera Acompanha um pouquinho comigo aí O desempenho Do C3 na estrada E depois me comentem aí Se acham que eu fiz um bom vídeo do juízo final Ou se acham que eu exagerei na nota O carro tá congelado aqui dentro Quinto em Olha que delícia, chuvinha boa, 2.751 quilômetros O desempenho com gasolina é bem modesto, mas com o etanol vai embora, e estamos com gasolina aqui, hein Ar-condicionado ligado Corsinha comendo faixa ali, tem que ficar atento É um glil na verdade Esse barulho que vocês estão ouvindo do pneu no asfalto é porque aqui, essa parte do pavimento é de cimento Todo carro que passa aqui faz um barulho um pouco acima da média Daqui a pouco vocês vão ver que ele some um pouco Completamente pregado no chão Tem um radarzinho ali, nós vamos pegar a rodovia dos imigrantes E ele tem uma boa desenvoltura para trafegar entre os caminhões também Lembra que eu sentia no Kwid, né, uma instabilidade direcional Sofria muita influência de vento lateral também na estrada, né, na cidade Óbvio que na estrada, mas passando entre os caminhões você sentia bastante Aqui não sei se sente num carro mais protegido Você vê que é uma curva, ó, de fechada Excelente desenvoltura na estrada Tem que entrar ali à direita, eu só dei uma saída aqui para que o caminhão ia ultrapassar e ele fez isso mesmo Na gasolina, para ele ter uma boa desenvoltura você tem que deixar o motor girar Pode esquecer lá a terceira marcha, a quarta, a quinta Se tiver com bagagem também O câmbio dele é um pouco mais longo que o do Argo Creio, eu ainda vou pesquisar isso direito Eu sempre falei isso, mas é pela impressão que você tem Mas ele está bem desenvolto aqui já, ó Mesmo com gasolina Para quem não é de São Paulo, acessando a rodovia dos imigrantes Então, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Então, por exemplo, aqui se você quiser desempenho já deixa de quarta Que ele vai até 160 tranquilo aqui Que é um subidão, ó Radarzinho Mas o melhor combustível para andar com ele realmente é o etanol E também, né A questão é o seguinte Eu falo para andar com desenvoltura Mas o carro, a proposta do carro é você andar devagar Eu que às vezes dou uns aceleros, né Chuvinha apertou Nossa, que carro delicioso na chuva Delicioso Vou mostrar para vocês aqui, ó A resolução mais baixa da câmera Ó Agora dá para entender um pouquinho da intensidade da chuva Combão Combosa sem luz Só a luz da placa Quando você vai acelerando devagarzinho assim Ele vai pegando velocidade rápido Eu pergunto para vocês agora Precisa mais do que isso? Vocês realmente acham? É lógico que numa estrada como essa Segura Tranquilo, né O problema é Pegar a estrada de mão dupla Vem carro no sentido contrário Tem que forçar as ultrapassagens Aí Tem que optar por um carro mais potente Mas para andar aqui nas estradas de São Paulo Tranquilo Vai na boa aqui E vai tranquilo O melhor de tudo é que deu uma lavada no carro Que estava precisando muito Desde a estrada de barro Que a gente não tinha lavado ele ainda E é bom na estrada Que o barulho da multimídia some Então Vai tranquilo aqui Atrapalha muito a visão daquele outdoor Mas aqui já é de Adema Em São Paulo é proibido ter outdoor assim Tiozão Bom, meus amigos Mais um pouquinho de C3 Na área aí pra vocês Já com 2.773 quilômetros Muito obrigado pra você que nos acompanha Se inscreve Deixa o like Compartilha esse vídeo Até nosso próximo capítulo E nossas próximas histórias Fui